Bom, senhoras e senhoras, vocês sabem que eu já estou há muitos meses aqui nesse canal jogando diversos mods de Friday Night Funkin' e vindo e mexe, eu faço uma pergunta pra mim mesmo. O que aconteceria se Friday Night Funkin' tivesse acontecido no mundo real? Bom, ao que tudo indica, essa pergunta será respondida hoje no mod que jogaremos aqui, que no caso é o Friday Night Funkin' Soft. Eu juro pra vocês que eu nunca vi a galera me pedindo tanto mod de Friday Night Funkin' como vocês têm me pedido esse aqui, tá ligado? Então, obviamente que eu fiquei bem interessado e bem curioso e, pelo que tudo indica, esse mod será um pouco mais sério do que de costume. Como eu falei pra vocês, esse mod aqui se trata de uma reimaginação aí do jogo Friday Night Funkin' só que com o pé mais no chão, por assim dizer, tá ligado? Eu já vou adiantar pra vocês se prepararem porque, pelo que tudo indica, esse mod aqui tem alguns momentos bem pesados e bem tristes, tá? Então já prepara a sua pipoquinha e a sua água com açúcar porque você vai precisar, meu consagrado. Dito isso, senhoras e senhores, antes da gente partir pro mod, já deixem o like de vocês aqui. Isso é extremamente importante pra divulgação desse vídeo e também pro crescimento do canal. É por isso que eu sempre faço questão de pedir no começo dos vídeos, tá? E se inscreva aqui se você ainda não está inscrito porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funkin'. Dito isso, senhoras e senhores, vamos partir direto então pro mod e vamos ver se ele de fato é tão triste e tão trágico como vocês têm me falado aí. Bom, e aqui estamos, senhoras e senhores, Friday Night Funkin' Soft, tá? Como vocês podem ver aqui, as coisas já estão bem diferentes do que a gente está acostumado, tá ligado? Já dá pra ver aí que os personagens estão com uma identidade levemente diferente, só que ao mesmo tempo se assemelham com os designs originais dos personagens. No caso aqui, a gente está vendo o Boyfriend, né? Uma touquinha diferenciada, uma blusinha mais bem feita, tá ligado? E o Pico, né? Eu identifiquei que é o Pico por conta do cabelinho e da cara de mal dele, tá ligado? Ele está com uma máscara, tá ligado? Pra se proteger daquela doença lá, maldita lá, que a gente ainda está vivendo. Tem uma placa de procurado lá atrás. Não é bem uma placa, né? Um cartaz, mas enfim. Cara, já gostei bastante da identidade disso aqui, tá ligado? Só um detalhe, eu vou estar jogando uma versão em português do Brasil aqui e, por incrível que pareça, isso foi encontrado dentro da página de download mesmo do jogo, no mod original. E parece que o tradutor se chama Jill, tá ligado? Então, os créditos devidos vão a ele aí. O link está aqui embaixo na descrição, como sempre, tá? Vamos lá, então. Aviso, esse mod trata de temas que podem causar desconforto. É possível jogar o mod seguramente pressionando shift para pular o diálogo. Eita, esse já começa, sempre que você já sabe que vai vir coisa pesada mesmo, hein? Como você já me adiantaram que ia ter, né? Bom, vamos lá. Gatilhos incluem abuso doméstico implícito, sinais físicos de abuso doméstico, estresse pós-traumático, menções de pico... Desculpa, é que eu dei risada porque o jogo é muito ruim, tá ligado? Então menções realmente podem causar gatilhos. Tô brincando, eu entendo que é por conta do tema do jogo, tá? Só uma brincadeira. Pra aliviar um pouco, porque aqui a parada já tá bem triste. Olha essa imagem aqui atrás, tá ligado? Só faltou chorar agora. Se você é uma vítima de violência doméstica, lembre-se que você não está sozinho. É, fica o recado pra vocês aí. Aproveite a história, pressione qualquer tecla pra continuar. Eu tenho vontade de dar um suco na boca de pessoas que fazem isso, tá ligado? Mas enfim, vou deixar esse assunto de lado aqui, pelo menos por enquanto. Bom, a tela de título tá bem semelhante aqui com a do jogo original, tá ligado? Exceto pela imagem no fundo. Deixa eu ver se tem algo em relação... Ué? Caraca, rapaz. Nossa, o boyfriend... Dá pra ver que ele tá em choque aqui, tá ligado? Isso é um pincel que ele tá segurando, velho? Eu acho que é um pincel, tá ligado? Mas enfim, na verdade parece meio que um microfone. Aqui dá pra ver que ele tá com uma expressão meio diferente. Enfim. É, ok. Já tem algo bizarro nessa arte de fundo, tá ligado? Meio... Não sei explicar, mas somente o pico desaparece quando você escolhe alguma coisa. Enfim. Vamos começar então. Bom, temos aqui cinco capítulos e um capítulo bônus aqui embaixo, tá ligado? Então vamos um por vez aqui, tá ligado? O bom é que pelo menos a gente consegue fazer as coisas com calma aqui, tá ligado? Porque tem bastante coisa pra gente ver. Então vamos lá então. Bom, a primeira semana aqui, no caso, se chama Preface, né? Eu não sei uma tradução exatamente pra isso, tá ligado? É uma pré-fa... Eu não faço ideia. E o nome da música é Star Crossed, tá ligado? Você está cruzado com alguém. É você estar... Tô brincando. Brincadeira imbecil, tá ligado? Vamos começar essa bagaça. Eu não sei o que significa. Tá, esse é o meu ponto. E... Vamos lá. Vamos ver o que vai ter nessa história aqui, velho. Vamos lá. A Cidade das Estrelas. Ah, se você... Tá lá o botão pra você pular o diálogo se você apertar o shift. Ok, nice. Eu não quero esquipar, então vou tomar muito cuidado. Deixar meu dedo bem longe do shift. Um lugar onde as celebridades e ricos vivem luxuosamente. E aqueles não tão afortunados lutam para sobreviver cada dia. Cara, gostei muito da identidade, tá ligado? Tipo, a questão da caixa de diálogo ser um quadro de pintura com uns splashes aí, tá ligado? De tinta. Tá muito bonito, cara. Tá muito legal. Gostei bastante desse detalhe, dessa atenção aos detalhes, né? Dois garotos que estão em fuga há duas semanas correm para um beco enquanto o sol se põe na linha do horizonte. Alguém tá contando essa história pra gente, mas eu não sei quem é. Um notório artista de grafite que largou um ensino médio chamado Pico. Ok, então o Pico, ele é um grafiteiro. Nice. E BF, né? Vou chamar de BF aqui. Eu sei que é boyfriend, mas BF fica menos imbecil, tá ligado? Um garoto de cabelo azul e baixa estatura com a aspiração de se tornar um pintor. Ok, é diferente, então. Ele quer ser um pintor ao invés de um cantor de rap. Ok. Os dois cessam a correria. Afegantes. Uf, essa foi por um triz de novo. Você acha que ele nos viu? Acho que não. Ah, ele tá com uma latinha de spray, velho. GTA Sandra's Feeling. Só grafitar em cima do grafite que o maluco vem te dar um socão, tá ligado? É a terceira vez essa semana que quase somos pegos. Eu sei. Com eles espalhando sua cara pela cidade inteira, é inevitável que eventualmente alguém nos encontre. Ah, por isso que tem o cartaz de procurado atrás. Ok. Eles tão aprontando, né? Nós dois sabemos como eles resolvem as coisas. Precisamos nos preparar. Eu te disse que fugir não era uma boa ideia. Eu não consigo. E se eu... BF? Quando ele... Amor, você se preocupa... Amor? Então, aqui eles são um casal. Ok. Isso meio que tava estabelecido. Eu não sei se é exatamente canônico, tá ligado? Mas que eles eram ex-namorados. Foi até tocado lá no Friday Night of HD, tá ligado? Ok. Já tá bem diferente isso aqui, tá ligado? Que papel será que vai ter a namorada aqui, então? Que não é mais a namorada. Agora, a namorada é o pico. Eu vou ficar meio confuso com isso, mas enfim. Amor, você se preocupa demais. Eu sempre estarei aqui pra te apoiar. Que tal a gente ensaiar? Repita depois de mim. Ok. 3, 2, 1, go! Cara, adorei. Eu adorei esse estilo do pico, velho. Eu quero muito fazer um cosplay disso. Vou ficar dele. Bom. O boyfriend, ele tá... Caraca, até as letras que aparecem quando você acerta. É um remix da música do pico, isso aqui. Vai que massa, ó. Ai, eu perdi uma nota imbecil. Podia ter feito full combo aqui, se pá. Tá bem rápido as notas. E tão bem gostosas. Então, uma colada em cima da outra. Tem um grafite do White ali no fundo. Agora que eu reparei, irmão. E tem um gatinho. Na caixa. Abandonado. Coitado. Tem um microfone também na caixa ali, tá ligado? O Friday Night Funt Soft escrito ali na parede. Não dá. Pelo que eu tô percebendo, ele não quer tá cantando isso, né? Ele quer tá cantando... Porque ele tá bem desconfortável cantando, tá ligado? Eu acho que ele não quer ser um cantor. Não sei, né? Vamos, vamos, vamos ver. Porque foi estabelecido que ele quer ser um pintor, né? Pelo menos a história diz isso, né? Vamos lá. A música tá bem rápido. Meu Deus! Arregacei! Lógico que eu tenho que terminar com 69 nas notas, né? Ótimo, velho. Maravilha. Bom, tem uma nasca de bacana ali atrás. Cuidado pra não cair, se escorregar e se lascar, viu? E tem um gatinho desenhado ali. Tama. Não sei, parece ser algum mascote. Ok, estão meio sem jeito. Como foi? Você foi incrível. Eu sabia que ia conseguir. Sério? Uhum. Mas, a gente via a ir antes que... Pegadas podem ser ouvidas na entrada do beco. Interrompendo sua conversa emocional. Ih, é white, hein? Se pá, eu acho que o fato de a gente estar num beco e estar desenhado white é uma referência direta ao mod do white, né? Que se passa dentro de um beco, né? Mas, enfim. Por que eles estão em choque? Aí está você. Quem que é? Ô, louco! Cliffhanger mesmo? Vamos pra próxima, velho. Nossa, então é... Nossa, eu nem tinha reparado nos desenhos em cima, né? Eu não vou nem ficar reparando os outros, porque eu realmente nem tinha reparado. Eu reparei mais nos nomes e tudo. Mas, enfim. Ok, tem um homem aqui. Pelo desenvolvimento, né? E pelo nome das músicas também. Fresh, Dead Battle e No Cigar Nova. Essa aqui não tem no jogo original. Mas eu imagino que esse aqui seja o pai, tá ligado? O Dead Dearest, que é o pai da namorada. Mas aqui, na verdade... Não sei se ele vai ser o pai da namorada. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Um homem surge das sombras. Ele atende pelo nome Father Farrist. É um nome pior que o outro, irmão. Mas tudo bem. Father. Um rapper aposentado cujo nome é tão conhecido pela juventude quanto pelas gerações anteriores. Sua voz o trouxe imensa fama, mas hoje ele prefere apenas viver sua vida com sua bela esposa. Qual o nome da esposa? Mamãe? Mamei, tá ligado? Qual que é o nome da esposa, velho? E até algumas semanas atrás, com seu talentoso filho. 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 Então, eu sou filho dele? Ah, então é meu pai. Olha, que diferença, né? Que diferença. Que absurdo, né? Vamos lá. Campeão! Estava nos procurando por você. Aqui. Veja que está correndo por aí com esse vira-lata de novo. É, ele literalmente tem uma latinha na mão. Ele pode virar a lata e... É uma maior piada. Vou te ver também. Me desculpa, pai. Eu posso explicar. Então, acha que é crescido agora? Se você é tão adulto, então não terá problema nenhum em me vencer numa batalha de rap. Tudo resolve a base do rap. Tudo. Tudo. Tá ligado? Hã? Vamos, campeão. Me mostra o que você tem. Ele com o cigarrinho na mão, mano. Caraca. E a mesma música. Caraca, ele com o cigarrinho na mão e o Pico ele atrai só de boa. Então, o Pico, ele definitivamente substitui a namorada até nas músicas, tá ligado? Esse aí definitivamente realmente foi comprar cigarro, tá ligado? O meme é real, senhoras e senhores. Vamos lá. Ai, que fofo aquele gatinho na frente. Cigarrinho. É, o vocal é exatamente o mesmo. Então, é realmente uma substituição do pai, só que agora o pai é do boyfriend, tá ligado? Que loucura isso, né? Cuidado com esse cigarro. Você vai queimar a sua cara, irmão. Vamos lá. A música, os charts, eles são exatamente os mesmos, tá ligado? Do original. Aqui dá pra fazer full combo, né, senhoras e senhores? Pelo menos sem errar. Tô vendo que daqui a pouco o Pico vai grafitar a cara desse pai aí, mano. Vamos lá. Cara, por que será que o boyfriend fugiu, tá ligado? O BF, o BF fugiu, tá ligado? Agora eu tô muito curioso pra saber. Provavelmente tem algo a ver com a questão dos abusos domésticos que foi juntado no começo. Eu não sei, pode estar vindo isso. Eu não sei. Vamos lá. Eu não peguei nenhum spoiler, fiz full combo. Obrigado, sociedade. De nada. Eu sei. Sou sensacional, tá ligado? Sou mais sensacional que esse pai aposentado com o cigarrinho na mão. Ou seja, não sou. Você canta tão bem quanto seu velho. É uma pena que você esteja jogando todo esse talento fora. Tá? E isso... Isso é uma situação bem... Bem, bem pé no chão, tá ligado? Eu vejo isso acontecer muito. Com muita gente, tá ligado? E... É bem triste, na real, tá ligado? Quando o pai chega e tipo... Tipo assim, os seus pais querem te forçar a ser uma coisa que você não quer ser. Tá ligado? E isso é uma merda. Porque cada pessoa é cada pessoa. Os pais te criam pro mundo. Os pais não te criam pra eles. Você não tem que ser o que eles querem que você seja. Você tem que ser bem sucedido e tudo mais, mas você tem que fazer o que você gosta no final das contas, tá ligado? Não adianta você querer ser, sei lá, um cantor de rap e ser um engenheiro. Não vai rolar. Você não vai estar feliz fazendo aquilo, né? Ei! Não escuta ele, amor. Sua mãe e eu construímos a vida perfeita pra que você pudesse se tornar uma estrela. E você quer ser o quê? Um pintor? Não, é ridículo? Então, é realmente ele... Tá... Por que que a droga do pico fez eu cantar rap com ele, então? Esse foi... Que job de ensaio foi esse? Só me escuta pelo menos uma vez. Vale mais alto, eu não te ouço. É minha vida. É mesmo? Ih, tá... Vai queimar minha testa com cigarro. Tá, agora... Dead Battle. Adorei o... Eu achei o ícone ali embaixo deles muito fofo, tá ligado? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Tadinho, caiu o pincel no chão. Ô, louco! Musca babra, hein, de Game Over? Musca babra. Você viu que ele tava chorando, velho? Tadinho dele, mano. Ele ficou em choque. Mas esse moleque é um... Puta num traumatizado, lascado, tá ligado? Deixa eu apertar o... Pronto. Esquipou o diálogo. Mais fácil. Não preciso ficar apertando o Enter direto, igual nos outros modos, tá ligado? Se bem que eu acho que os outros também se patinam o jeito de esquipar, mas... Não é problema, meu. Vamos lá, vai. Insegurança. Usa o seu pincel, vai. Solta a voz. Eu já ouvi essa... Essa... Essa música tantas vezes, velho. Que ela tá... Ela tá decorada. Essa música é bárbaro demais. Só fica melhor, tá ligado? É legal que eles mantiveram, tipo assim, é... É porque, como eu falei pra vocês, é uma reimaginação do jogo original e eu errei porque eu tava conversando com vocês, tá ligado? É uma reimaginação do jogo original, então... Faz sentido eles terem mantido elementos e músicas do jogo original em contextos totalmente diferentes, tá ligado? Eu apertei duas notas ali sem querer, mas enfim. Genial, inteligente. Achei inteligentíssimo, velho. Cuidado quando se queimar com o cigarro, pai. Então já dá pra ver aí que tem uma situação bem... Bem... Estranha acontecendo, tá ligado? Vamos lá. Me identifiquei! Assim, não me identifiquei porque, tipo assim... Não foi algo que eu passei muito na minha infância, mas me identifiquei porque é muito pé no chão, tá ligado? Você pode se identificar com coisas que não aconteceram com você, assim, tá ligado? Eu não vejo problema nisso também. Você meio que pega a dor, assim, das pessoas, assim. Tá ligado? Acontece também. Acontece. Ahn... Ok. Hum! Sabe? Tem que ser um verdadeiro saco ter ficar te procurando nessas últimas semanas. Vamos fazer um trato, hum? Se você me vencer nessa próxima música, podemos fingir que nada disso aconteceu. Ô, louco! Sério? Sério. Não confia nele, bi! Eu? Ok. Pelo jeito, tá na hora de finalmente botar na linha. Eita, porra. Vai que... Olha a cara dele, velho! Ficou com uma puta cara de... 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 de taradão, mano. Tá, a música é diferente. Essa música eu não conheço. Tá, vamos lá. A música tá bem lenta. E ele tá meio puto, vocês perceberam, né? Ele tá meio estressado, na real. Tem uma bela numa voz, inclusive. Eu gostei desse redesign do pai, não vou mentir não, mãe. Agora ele não é um demônio, tá ligado? Ele é só um pai filho da puta mesmo. Tá valendo, tá ótimo, velho. Se bem que a gente meio que fugiu de casa, né? Eu não acho que essa seja a solução mais adequada, mas dependendo do que acontece, né? Eu não sei o que acontece dentro da casa. Eu não vou julgar não, tá ligado? Não sei o que esse pai faz com o filho nos momentos livres, tá ligado? A mãe também. Não sei se eles, de fato, batem no moleque. Porque se ele fugiu, tem motivo. Eu acho. Não, acho não. Tem motivo, tá ligado? Você não pode ser emitido. Essa música é mó gostosinha, velho. Ai, que fofo! Ele mandou um beijinho pra nós, velho. Obrigado. Tome outro pico. Vou honrar o nosso relacionamento. Se liga aqui, ó. Pega a vibe, pega a visão aqui, ó. Agora a música ficou um pouco mais frenética. Gostei pra caralho do estilo dessa música. Ficou mais barbara. Cara, é boa demais essa música. Eu tô quieto porque eu tô... Tô apreciando a música e tô focando aqui na... Ai, mano. Nossa. Eu jurava que eu tava fazendo full combo, mano. Onde que eu ia rir uma nota? Caraca, eu não queria falar pra não zicar, mas zicou do mesmo jeito. Eu tava no full combo. Eu errei no finalzinho. Cês viram, mano? Rapaz, velho. Você conseguiu! Eu... É. Acho que consegui. Então, podemos ir, né? Fala sério, campeão. Nós não criamos um idiota. Você não achou mesmo que eu sairia de mãos vazias. Achou? Meu Deus! Eu não sabia que eu tava jogando um jogo de terror aqui, velho. Caramba, ele virou um personagem do Gorillaz, velho. Tá igualzinho, caralho. Nossa, mano. Rapaz. Não, não, não. Fica. Fica longe de mim. Tira as mãos dele. Eita, peste ficou... Ah, ele ficou roxo. Pra combinar com o Dead Deer. Ah, caraca. Fanservice inteligente. Pico. Vamos. Eu sei onde podemos nos esconder. Caraca, que genial. Mano... Caraca. Caraca, que genial. Adorei. Adorei como eles resolveram a questão da cor do pai, né? De ele ficar roxo. Mano, foda, foda. Vamos pra próxima semana, então. A próxima semana aqui, as duas primeiras músicas são do jogo original e a terceira não é, pelo nome, tá ligado? E a gente vai enfrentar aí o Skid e o Pump, apesar de canonicamente a semana deles passarem depois, mas enfim. Vamos que vamos. Partiu, galerinha. Partiu. Partiu, galerinha do pagode. A luz acendeu sobre a paisagem humana. Humana não, urbana, né? Caraca, que droga de casas. Após o sol ter ido descansar pela noite. As nuvens jantaram-se para fazer companhia, criando um tumulto tempestuoso que a mantém acordado. Nossos protagonistas se abrigam em um lugar que há muito tempo deixou de receber visitas. É da mansão do Scooby-Doo, o salsicha tá aí, confia. Ou pelo menos é o que eles pensavam. É um papo no cemitério, velho. Era praticamente impossível enxergar três pés à frente deles, a não ser que houvesse um raio para iluminar o caminho, deixando-os inquietos. Não tenho certeza sobre esse lugar, Pico. Bom, você tem algum lugar melhor para se esconder? Não. Mas uma mansão abandonada é assustadora, é perturbador. É de medo! Sim, exatamente. Você tirou as palavras da minha boca, Pico. Isso não fui eu. Então quem... Nossa! Ok, esse mod definitivamente tem umas imagens bem assustadoras. Vamos combinar? Vamos combinar, senhoras e senhores? Caraca, velho. Mas que dro... O maluco tá com uma caveira e... Caraca. Oi, moças. Bip! Ah, ele... Ah lá, tá vendo? Ele tem um... Agora o bip-bop é um tique nervoso. Ele sabe falar, mas é um tique nervoso é o bip-bop. Relaxa, são só crianças. Ah, agora sim. Dois pontinhos, três, tá ligado? O sorrisinho lá. O que diabos vocês estão fazendo aqui? Eu sou o Skid e seu Pump. Estamos fazendo coisas de medo pro mês do medo. Mês do medo? É novembro, não tá meio tarde? Shhh, deixa eles. Ei, espera, você me parece familiar. É? Sim, sim, seu pai é super famoso. E a gente também viu sua cara nos posters por toda a cidade. Minha mãe tem fitas do Sr. Farish cantando. A gente assiste elas o tempo todo. Ei, ei, você sabe cantar também? Ah, bem... Se sim, então vamos fazer uma batalha de rap. Provavelmente não é uma boa ideia. Por favor! Ah, tá bom, carinhas. Ah, que fofo, ele foi fofo, tá vendo? Você só pode estar de brincadeira. Relaxa, Pico. Aprecia o rolê. Olha as blusinhas, mano, deles. Que bonitinho, velho. E a dancia mesmo, tá ligado? Esses sprites são mais fiéis ainda, tá ligado? Cara, eu adoro, eu adoro essa porra dessa semana, velho. Eu era um pouco traumatizado com ela, mas agora eu gosto. Exceto pelas chumbadas que eles dão. Fazia tanto tempo que eu não ouvia essas músicas, velho. Ó, os raios ali atrás continuam normalmente, tá ligado? Esse tapete. Essas chumbadas aqui, esses barulhos. Parece uns cachorros chumbando. Ok, por enquanto tá safe, tá safe. As músicas eu já conheço, tá ligado? Não tem erro, não. Exceto que eu errei agora. Vamos lá. Eita, agora o bagulho mudou um pouquinho. Gostei da textura das máscaras dos dois. Tem os elementos, umas luazinhas nas máscaras. Breakdown! Mano, o esqueletinho não parece um pouco o Sans com essa roupa, velho? Agora que eu reparei, ele tá com a roupa do Sans, irmão. Obviamente isso foi intencional, tenho certeza. Cara, o trampo de arte disso aqui, velho. Mano, o fundo dos personagens tá tudo muito lindo, tá ligado? E tá bem fiel ao Friday Night Funk original. Tá foda, irmão. Vamos, joga essas setinhas na minha cara, vai. Na cara. Ok, nice, galerinha. Nice. Uau! Vocês dois são muito mais resistentes do que eu pensei. Isso foi divertido. Vamos de novo. Ah, vocês querem continuar? Claro. A gente pode até te mostrar o passinho do medo dessa vez. Ah, agora eu gostei, velho. Quero fazer o passinho. O passinho do romano, o passinho do medo. O passinho do medo? É! É quando você meio que se abaixa e aí você dança. A gente mostra. Eu, na verdade, não sou muito de dançar. Mas só mais uma vez, só não vai machucar. Tem certeza disso, amor? Você vai precisar... Você parece precisar se sentar. Vai ficar tudo bem, Pico. Eles são só crianças procurando... Ele tá muito em choque, tá ligado? Não quero desapontá-los. Eba! Ok, vamos lá. Ah, eu queria estar fazendo a dancinha também. A dancinha é muito bonitinha, velho. A dancinha é muito bonitinha, velho. Olha lá. Essa música é bárbara. Ó. Go! Go! E aí, tem que ir. Faz tempo que eu não jogo ela, tá ligado? Faz muito tempo que eu não jogo ela. Nem lembro de uma vez que eu joguei ela. E aí, tem que eu sei. E aí, tem que ir. E aí, tem que ir. Cagar no mato. Sabe qual é a posição de cagar no mato, né? É essa que ele tá, velho. Quem nunca? Eu nunca. Eu nunca fiz isso. Bah! Que fofo, velho. Faz uns gestos pra gente, tá ligado? Eu gostei da ideia. Tipo, é uma quebra expectativa muito boa eles terem colocado tipo o Pico como o interesse amoroso do BF, tá ligado? Eu achei bacana pra caralho isso. É diferente, tá ligado? Eu gosto de coisa diferente. É igual lá no mod do Pico, que o boyfriend tá no fundo, tá ligado? Agora eu quero entender o que vai acontecer na próxima semana que é a do Pico. Essa eu tô curioso pra saber, velho. Será que eles só vão cantar juntos ou será que vai ter alguma coisa ali? Porque o Pico já tá com nós, tá ligado? Então faz muito sentido meio que a gente cantar com... Eu não sei, né? Não sei o que vai acontecer. Enfim, a gente vai descobrir. Nice, garoto. Nice. Ok. Bora pra última música, então. No tempo de uma piscada, todos desaparecem. Ah, é a do Lemon Demon. Cara, eu tinha esquecido o Lemon Demon, irmão. Meu Deus. BF estava sozinho, com apenas o som das gotas de chuvas caindo sobre o teto rangente acima dele. Exceto por uma outra coisa. Uma alta e magra besta se mantinha de pé no lugar onde antes estavam as crianças. Ele parecia... tão familiar. Provavelmente porque suas visitas eram mais que comuns. Mas era muito mais que isso. Que? Não. Você de novo não. Meu Deus. Tá, isso definitivamente não é muito limão. Isso aqui é mais um cigarrinho... cigarrinho Demon, tá ligado? O maluco todo fudido, velho. Caralho. E ele tá com a... com a estrela do PT na testa, hein? Já sabe, né? Já sabe. Por que você tá aqui? Por que agora? Cara, ele não responde. O que você quer? Responde, filha da puta. E eu... nem sei por que ainda pergunto. Só me deixa em paz. Será que essas são as inseguranças e os medos do boyfriend manifestados nessa criatura? Talvez. Por isso que visitam ele com frequência, né? Por favor! Eu tô cansado disso. Ai! Meu Deus! Nossa! É o Fumacinha Games, mano. Caraca, que bicho feio escroto, mano. Cara, que isso... Que... Que louco? Caraca, esses efeitos no cenário, irmão. É porque isso tudo tá se passando dentro do subconsciente do namorado. Talvez na imaginação dele. Ou talvez realmente esteja acontecendo. Eu acho que não. Eu acho que isso é mais subjetivo, tá ligado? Agora que eu percebi... Essa porra tá com a voz do pai, mano. Não é o Lemon Demon, tá ligado? Tá com a voz do pai esse demônio. Então será que tipo meio que o cigarrinho Demon... É porque o pai tava fumando um cigarro, né? Ele tava com o cigarro aceso, né? Então faz sentido, irmão. Vamos lá, vamos ouvir a música. Bora. Caraca, mano. Essa música tá bábra demais, velho. Bem bizarra, inclusive. Ô! Ó o drop! Eita, porra! Ó a baladinha. Caralho! Fiquei até em silêncio pra focar aqui, mano. Isso foi muito satisfatório de fazer. Vamos lá, de novo. Cara, meus dedos estão muito treinados aqui, velho. Vamos lá, vamos focar. Vou ficar quietinho porque eu quero focar, gente. Ai, errei uma nota, droga. Caralho, eu tava... Tava no full combo brabo, gente. Brabo! Nossa, essa música é muito boa. Eu não quero falar, não, não. Mas essa música é muito boa. Uma música mais psicodélica, tá ligado? Mais grossa, assim, saca? Tem uma pegada mais pesada a música. Adorei, velho. Quase. Quase consegui full combo. Quase! Mardito! Desgramento, velho. Caralho, lindo demais. Mano, muito lindo, velho. Muito lindo. E aí, cara... Ele puxou um nargas, mano. Ele puxou... Ele puxou um nargas, irmão. Vamos lá. Ahn... Três pontinhos. Aí, apareceu. Agora tudo apareceu. BF, consegue me escutar? Sim, sim. O que aconteceu? Você não reagia a nada. Ele ficou desligado. Era ele de novo. Você tá bem? Sim, acabou. Pelo menos por agora. Espera, cadê as crianças? Eu sei lá, mano. Elas disseram alguma coisa sobre pegar uma lata de doces. Mas não precisa se preocupar. Elas pegaram carona com alguém numa vã branca. Ok. Não sei se isso foi uma referência a alguém, mas enfim. Você sabe que eu não sou bom com crianças. Eles o quê? Eu falei alguma coisa errada? Vamos só sair daqui logo. Esse lugar me dá arrepios. Agora ficou arrepiadinho. Tá em choque? Tá em choque, meu nobre? Pensando melhor. Talvez devêssemos ficar aqui até de manhã. Para fins de esclarecimento, nenhum das crianças foi machucada na produção desse capítulo. Ok. Terminamos, então. É o seguinte. Ué? A namorada! A namorada das caras aqui. Uma amiga de infância é o nome da música, velho. Tem três músicas completamente novas aqui. Ah, então eles... Como agora o Pico é o namorado, eles trocaram a namorada pelo Pico. E agora o Pico vai ser a namorada. Olha que genial! Eu vou jogar essa semana aqui, tá bom? Playdate, Stay e It's Complicated, né? Playdate seria, tipo, encontro, não sei o que. Stay seria Fique e é complicado, é a última música, tá ligado? Então vamos lá. Amiga de infância. Vamos ver o que vai acontecendo nessa bagaça. Agora eu tô curioso. Nossa, eu já tô vendo uns rostos similares ali atrás. É a primeira vez que eu vejo, tipo, de fundo assim, tá ligado? Exceto na primeira semana lá. Tem lá o Cap, no lado esquerdo. Ali, em segundo lugar, eu não identifiquei quem é. Mas ali do outro lado tem o ex-namorado, que é o Tab. E no último lugar tem a ex-namorada, que é a ex-namorada, tá ligado? Rostos familiares, eles estão numa estação de trem ou metrô, só esperando. Só na guarda do metrô Cé, lotadaço, tá ligado? Depois do que pareceu uma noite sem fim, ambos Pico e BF estavam em um posto de bem descansados. Os dois não queriam abusar do seu tempo de estadia, entretanto. E saíram da Casa dos Horrores. Esse já é o Circo dos Horrores, que era, na verdade, bem menos aterrorizante durante o dia. A pé, eles passaram a melhor parte da manhã ainda em direção a uma estação de trem, do outro lado da cidade. A última coisa que eles queriam era ficar por tempo bastante pra se meterem em mais problemas ainda. Ok. Onde está aquele maldito trem? É o que eu me pergunto todos os dias. Relaxa, ele vai chegar logo, eu tenho certeza. É melhor que ele chegue rápido. Já nos atrasaram duas vezes. É, eu sei. Eita, peste. Eu não te vejo há semanas. Ei, jefe. O que você está fazendo aqui? Ah, você sabe, só passeando e tals. Ei, sabe o que seria divertido? Um dueto, como nos velhos tempos. Foi mal, eu tenho que pegar o trem. A gente já vai ter terminado antes mesmo dele chegar. Prometo que vai ser rápido. E você sabe como eu sinto sobre promessas? Ué. What the fuck? Ok. Filha da... Ó, você deveria se pronunciar melhor aí, hein, Pico? Eu não queria falar nada, não. Proteja o seu homem, Pico! Será que eles já se relacionaram no passado? Será que o boyfriend de Abby se relacionou com a namorada no passado e agora está com o Pico e ficou uma situação meio constrangedora? Igual no Friday Night Funk HD? Só que é o contrário? Não sei, vamos ver. Cara, esse design da namorada está lindo. Lindo pra caralho. Está muito bonito, velho. Está... Ah lá, perdeu o trem! Nossa! Eu vi o boyfriend versão alpha ali, tá ligado? O boyfriend versão minus, tá ligado? Que é o boyfriend beta. Ah, legal. Então agora o metrô vai ficar passando igual na semana do Pico. Pico não fica tão perto aí da beirada não, tá? Só te falo isso. Meio perigoso. Vai que, sei lá, a namorada te dá um chute, tá ligado? Estilo 300 de Esparta. Aí não vai ser muito legal. Nossa, eu tô... Eu juro que eu tentei ver quem que tá no trem lá, mas passa muito rápido e não consigo identificar porque eu tô focando nas notas, tá ligado? Vamos lá. Se passar de novo, eu tento focar. Cara, a música é muito gostosinha, ó. Tá, eu só identifiquei o boyfriend ali, tá ligado? Que agora eu consegui olhar porque a namorada tava cantando no momento. Nossa! Vai ser mó do oito grandão. Opa, perdi uma nota imbecil lá. Vocês ignoraram que tem a porra de um demônio atrás de vocês, versão esquelética, tá ligado? Mas tudo bem. É, eu real não tô identificando mais ninguém, gente. Às vezes quando eu fico massacrando, quando eu passo o trem é pra tentar identificar, mas... Foda-se. E agora ela de fato tá com um radinho na mão, tá ligado? Melhor que as caixas de som, né? Mais confortável de você levar pra lá e pra cá, né? Eu acho. Vamos lá. Eu acho que eu vi o Bob no metrô, mas eu posso tá ficando louco. Eu vi uma silhueta toda preta, tá ligado? Eu acho que era o Bob. Não sei, eu posso tá viajando também. Hoje em dia o Bob tem aparecido tanto quanto é canto. Personagem maldito, demoníaco. Nossa, mano, é muito rápido o que passa, tá ligado? Eu tenho que verificar depois com calma isso. Me fala aí nos comentários quem que passa no metrô se é alguém que eu não consegui identificar, tá ligado? Por gentileza. Passa mais um. Passa. Eu não, eu não, eu não consegui enxergar. Foda-se. Passa a música inteira tentando enxergar e a música é boa pra caralho. Uau! Você lidou com a primeira música como um vencedor. Você sempre cantou melhor. Sabe, Seus pais e eu estamos muito preocupados com você. Quando você volta? Eu... Você vai voltar, certo? Eu não vou, Jeff. Desculpa. Ah, chega dessa conversa, Boba. Talvez isso te faça mudar de ideia. Nossa, ela tá... Ela tá meio... Ela tá meio triste agora. Ela tá meio que tentando me levar de volta pelo poder da sedução, tá ligado? Não entendi, irmão. Vamos lá, vai. Tá, eu vi, acho que o Henry Schickman no metrô agora, tá ligado? Acho que eu identifiquei mais alguém ali. Vamos lá, vamos focar na música. Foda-se o metrô. E o Pico não falou uma palavra, tá ligado? Ah, se bem que o Pico meio que, tipo, tá... Mas acompanhando, é o Boyfriend que tem que decidir as coisas, não. O BF, né, na real. BF pode ser qualquer coisa. Pode ser bola frouxa, pode ser... Bartolomeu, foda-se, tá ligado? É, tipo, as iniciais do nome, é um apelido mesmo. É, tipo, é JB, tá ligado? Que é Jack Black. Ou KG, que é Kyle Gass, no filme do Tenacious D. Ou o meu, que no caso era GB, que era GB, que era Gabs. Tá ligado? Porque o B, porque é Gab, entendeu? Errei as notas. Eu vi alguém roxo ali dentro do metrô. Toda vez que passa, eu tô pegando alguém novo agora ali dentro. Nossa, a música é muito bárbara. Eu acho que essa música não tá em nenhum outro mod. Vocês podem me corrigir se eu estiver enganado. E as músicas são gostosas de você, tipo, cantar, tá ligado? As setas, elas são bem colocadas pra caralho. Eu tô super confortável jogando isso aqui, mano. Sem brincadeira. Eu vi um sorrisinho em cima do metrô, velho. Mas foda-se. Beleza. Terminamos. Segunda música. Vamos ver o que vai acontecer na última agora. Eu tô meio desconfortável nessa situação, velho. Tá uma situação muito desconfortável. Tem uma personagem ali atrás que eu não identifiquei, que é aquela Mickey Raposa. Se é certo, eu realmente deveria ir agora. BF, me diz uma coisa. Por que você está tão interessado nesse criminoso? Eita! Criminoso? Dá pra gente, por favor, não fazer isso agora? Era pra sermos nós dois desde o início? Você prometeu. Nossos pais prometeram. Por que você tá fazendo isso com a gente? Comigo. Tadinha, velho. Jeff, você não entende... Você lembra o que ele fez no ensino médio, não lembra? Ah, é. Então isso aí é uma menção direta ao Pico School, tá ligado? Pra quem não sabe, o Pico atirou numa galerinha na escola. Isso não foi muito legal. Isso não foi muito legal, tá ligado? Mas enfim. Ele foi o motivo de nós termos passado pro ensino particular. Ah, então eles estavam na escola do Pico. Oh, rapaz. Olha que surpresa. De... Você tá literalmente escolhendo um assassino em massa em vez de mim? É, assim... Levando em consideração tudo o que aconteceu, eu não discordo da namorada. Eu não acho que ela tá... Tá ligado? Mas enfim. Cada um faz o que acha melhor, né? Pro melhor ou pro pior, né? Quando você leva em consideração isso, é meio... Você sabe muito bem que não foi isso que aconteceu naquele dia. Sem ele, você e eu podíamos ter morrido. Não! Mamãe e papai me contaram. Eles nunca mentiriam pra mim. Aí eu... Aí eu já discordo. Aí eu já discordo um pouquinho, tá ligado? Tem que ver os dois lados da história também, né? Escuta. Não escuta você, seu mentiroso. Você vai vir pra casa comigo. Nós vamos viver... Nosso feliz paracarela é uma loucopsicada, irmão. Juntos. Eita, porra. Agora a música foi... Até a galera lá atrás tá cantando. Tá dançando ali, tá ligado? O nome da música é complicado. Vamos lá. Vou dançar também. Vou ficar igual aos outros no fundo. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer aqui, gente. Tadinha. Ela tá chorando, mano. Por que tem a... Tem uma... Tem uma porra de uma marca de sangue no metrô agora. Deixa a amiga do pico tá aqui. Eu não sabia, velho. A Nene? Ó, decorei o nome dela. Cara, a música é bárbaro, hein? Ó, o trem nem fez barulho dessa vez, ó. Só pra dar um pouco mais de drama na música. Meu Deus. Caraca. Meu Deus, tá bárbara essa música. Tá bárbara. Mas tá muito boa. Rapaz. Rapaz, isso foi intenso. Eu realmente não identifiquei que marca de sangue é aquela. Mas tem uma marca de sangue no metrô. Vocês viram, né? Ó, no trem. Eu acho que vocês poderão pular no próximo trem embora, né? Mas tudo bem. Fica aí, fica aí. Cantando rap. Ah, eu vi o match ali dentro do metrô agora. Eu vi o match ali. O match do eSports. Agora eu vi ele, tenho certeza. Tô vendo. Tô imaginando a quantidade de gente que vai ficar pausando esse vídeo pra ficar vendo quem que tá lá dentro, tá ligado? Ok. Nossa, essa música tá... Gente, essa música tá foda, hein? Tá foda essa música. Tá muito foda. Tá bem triste e ao mesmo tempo bem... Bem explosiva, tá ligado? Obviamente foi o que a galera quis passar com isso, né? Ô, tadinha. Caraca, mano. Pesado, pesado. Bom, vamos ver qual que vai ser a conclusão dessa semana aqui. Agora eu tô curioso pra ver. Não. Não era pra ter sido assim. Me desculpe. Aquela vida que nós... Que eles fizeram pra nós não existe. Não é justo! Por que... Por que ele? Eu... Eu não controlo quem eu amo, Jeff. Nem eu! Como... Como você pode fazer isso comigo? Ah, cara. Ji, não fica assim. Nós ainda somos melhores amigos. Aí... Aí eu já discordo. Aí eu já discordo. Seu melhor amigo tem que ser a pessoa que tá com você. Tá ligado? E os outros podem ser amigos extremamente próximos. Mas é meio estranho considerando que ela tá uma louco, bicicada, querendo comer ele. Né? Enfim. A gente ainda pode se resolver com um abraço. Não é? Uma limusine branca parou bruscamente na frente deles. Hã? Amor? Se querendo interromper, mas temos um problema. É a semana da mãe, hein? Ai, galerinha. A semana da mãe boa, velho. Meu Deus do céu. Bom... Gente, seguinte. Eu vou parar isso por aqui, tá? Porque esse vídeo já tá bem grande, tá ligado? Então eu vou separar isso aqui em duas partes. E na próxima parte a gente vai jogar a continuação. Onde veremos aqui o que vai acontecer no capítulo 4 desse mod. Que tá impecavelmente maravilhoso, tá ligado? Então é isso aí. Fiquem no mistério e não aguardem assim como eu também vou ficar. Bom, senhoras e senhores. Definitivamente isso me surpreendeu bastante, tá ligado? Essa foi a primeira parte aqui de Friday Night Flanking Soft. Como eu falei pra vocês lá no vídeo do versus Bob em Bossip, tá? Eu prefiro dar as minhas satisfações finais a respeito do mod. Quando eu terminar ele por completo, tá ligado? Mas o que eu vi até agora, cara, incrível, tá ligado? Impecável, a história é foda. As músicas são fodas pra caramba. Todo o fanservice, todas as referências aí ao jogo original de Friday Night Flanking. Cara, tá simplesmente maravilhoso. Eu tô amando cada segundo disso aqui. Tá muito legal mesmo. E eu tô muito empolgado pra ver qual vai ser a conclusão desse mod. Que já tá bem interessante e bem trágico quando você para pra analisar todo o contexto da situação, tá ligado? Mas eu tô amando isso aqui. E eu espero profundamente que vocês também tenham gostado. Até porque vocês me pediram pra caramba esse vídeo aqui, tá bom? Então, dito isso, senhoras e senhores, já deixa o like de vocês aqui se vocês curtiram o vídeo. E eu vejo vocês na segunda parte dessa bagaceira, tá bom? Não se esqueçam aí que vocês deixando o like, vocês fortalecem muito a divulgação do canal. E o crescimento do mesmo também, tá? E se inscreva aqui no canal pra você não perder nenhuma novidade. Porque a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa. Especialmente sobre Friday Night Funk. Dito isso, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui. Eu arranjei uma lata de tinta aqui. E eu vou fazer uma pintura aqui nas paredes de casa. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Fiquem bem. É nóis. Falou. Valeu. Até mais. E tchau. Tchau.